A inédita participação do Central na Copa do Brasil e a presença das estrelas do time do Palmeiras encheram o estádio Lacerdão. E de encher os olhos foi a arrancada de Leandro. O jogador ajeitou o passe de cabeça antes do meio do campo. Mesmo o canhoto seguiu o caminho pela direita. Deu cinco toques na bola antes de chutar na trave. Para no rebote, Kleber fazer o primeiro. Nem precisa. A gente fez as contas para você. 61 metros. E o metro e 73 de Valdívia o suficiente para ele de cabeça fazer o segundo. O gol do Central foi de Williams. A bola tocou em Léo Lima antes de entrar. Falta de Martinez no ângulo. 3 a 1. Pênalti cometido pelo zagueiro Humberto. Alex Mineiro. Com paradinha. 4 a 1. Não é replay não. Pênalti de novo. Novamente feito por Humberto, que foi expulso. Alex Mineiro. Paradinha. Apesar da goleada, o adversário foi ranhento. Não é Luxemburgo. Ranhento. Só foi boa. Aprendi mais uma. Gan했어. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.